E estamos ao vivo, tá? Mais uma analisora comentando todos os babados que pararam a web e esse BBB 24, Gabi. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Que que é isso? Ui, que delícia. É, mas olha, já vou adiantar pra vocês que essa liderança é polêmica, porque tá rolando ali toda uma conspiração contra o Davi, vocês vão entender bem, mas aí a Jumim Brunet tava fazendo intriga contra o rapaz. Menina, o ranço das camarotes contra o Davi já tá passando do limite e chegou ao ponto da Vanessa Camargo ameaçar, expulsar o rapaz do quarto. Não tá conseguindo mais viver com ele, não quer mais. É só o quarto da galera mulheres, não é mesmo? É, meu amor, agora a Vanessa tá com um tobo que não passa um vento. Tá desesperada. E ela comentou ali que o maior medo dela agora é destruir a carreira que ela tá querendo construir, né? Vocês contam ou eu... Tá até a possibilidade ou a nessa? Ai, meu Deus. Ela avisou na começando, olha, e tá recheada de babado essa liderança do Bim, tanto que ele ficou tentando descobrir o voto da Isabelle, já descobriu, a Isabelle votou nele, ele foi lá, né, naquela utilidade... Central do líder. Central do líder maravilhosa, que a gente só se alegra quando o povo é dedorado. E no caso da Isabelle, meu amor, ela já tá com os dias contados, porque os camarotes se uniram ao Bim e já tão fazendo aí um paredão pra acabar com a raça dos amigos de uma vez só. Maravilha, mas ainda temos a prova do anjo a caminho e pode ir tudo por água abaixo, caso a Isabelle ou o Davi vençam ali. E o Davi, inclusive, tá com sangue nos olhos nessa prova do anjo aí, porque ele sabe, né, porque ele ganhando, vem uma reviravolta aí. Sim, não, imagina a Bim Lada decidindo entre Rodriguinho e o Anessa, que delícia. Cheirinhas de virada no ar, meu amor. E a live zona começando, a gente vai contar todos os babados, tem agora já fofoca de xepa, o povo tá adorando. Não, o pós tá sendo uma delícia, os papos de jogo. Tá uma delícia, a Fernanda jogando as verdades na cara da Yasmin Brunet. Acorda, garota! A Pitel ali também tá jogando merda no ventilador. E falar em merda, o assunto cocô tá bem em voga no BBB, né, garota? Eita, eu pergunto para vocês, dois reais ou um brigadeiro no exterior? É, parece que tão cagando agora ali pelo estabelecimento, tão deixando umas bolinhas de brigadeiro, né? E aí, de repente... No risco, a galera tá na xepa, passa assim, o que que é isso? É um brigadeiro? Não, um cocô? De quem será? É, meu amor? Tá rolando a fofoca na cara. A live zona é assim, tá só começando e a gente já vai iniciando os trabalhos daquele jeitinho gostoso, porque aqui, meu amor, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona, é uma zona, é uma zona, é uma zona gostosa. Ai, que delícia, delícia, delícia. Já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal maravilhoso, o que que é isso? Ó, não esquece também de ativar as notificações, que aí vocês não perdem nenhuma live, nenhum babado do canal, né? Toca o sino aí, que quando as vistas entrarem, é a fofoca da boa que tá começando, é o terror das madrugadas, com a pauta recheada hoje. E, ó, informações de Vanessa Lopes. É, temos novidades também. Paradeira de Vanessa Lopes, vamos falar da moça. Também, já tá tendo algumas falas desconexas da participante Yasmin Brunet, tá sendo comparada com a Vanessa Lopes. Tô amando que Chiquinho e Chiara tão passando aqui atrás. Tão bem de um boa. Né, meu filho, ó lá. Tão pra lá e pra cá. Coisa linda de se ver, eles angam, gente. Eles ficam ali querendo, né, participar. Então você também aí, do chat ao vivasco com a gente, vem interagindo. Olha, é o chat mais animado, mais gostoso dessa web. Inclusive. Você também, do gravado, vem enchendo os comentários. Sextou, que delícia. Sextou. Vem interagindo. Galera do ao vivo, pelo chat você deu gravado pelos comentários, interagindo com a focada e dando detalhes. Tá fazendo o quê? Que horas tá assistindo essa live? Eu gosto de saber de tudo. Seja você do Facebook, da plataforma digital, meu amor. Aqui é multiplataforma, mas é todo mundo numa energia só. É uma vibe. Galera do Face, sai da moita, que no final tem aquele beijão pra todo mundo. Sai da moita. Até porque, meu amor, aqui a gente já quer energia de carnaval. A gente tá jogando pra cima. Porque livezona, aqui pode tudo. Mas temos uma regra básica. Não pode ficar tristinha, Borocuchuzinha. Afinal, FDS tá aí. Final de semana, gente. É isso, vai. Se foca na fofoca. Que daqui sai todo mundo melhorada, meu amor. Ó, vem com a gente aqui no chat. Fala com a galera. Vai chegando, vai compartilhando. Tatiana Milky Way, do Uber Eats Club, nossa moderadora, também falando. E lá vamos nós. O assunto de cocô, né, gente? Todo reality show. Livezona, principalmente. Todo reality show. É fazenda, é grande conquista. Não pode faltar. Eles têm esses assuntos. Olha, oi, meninos lindos. Renan Medeiros, Maia, Arashumacher. Aquele bim tá todo estratégico, chamando a Anny pro VIP. Ele faz a estratégia dele. Inclusive, quem não tá por dentro, a gente vai comentar quem foi o VIP, quem tá na Mia, tudo direitinho pra vocês. É a dinâmica da semana, né, meu irmão? Cola na gente que eu ia ficar sabendo de tudo. Tom e Selby. Meus lindos. Davi sendo massacrado. Davi campeão. Andréa Silva, quanto tempo nós assistimos ao vivo? Chegou agora pra pegar nessa energia. Então, ó, vocês sabem que na Livezona vocês fazem um babado junto com a gente. A gente joga a pauta, a gente fala daqui, vocês falam daí. E assim, nessa confusão, a gente faz a vibe acontecer. Ok, ladies and gentlemen. Então, vamos que vamos. Olha só. Vamos aqui, já começando por essa liderança do Bim, né? Foi uma prova que deu chance pra todo mundo. Mas quando o assunto foi perguntas e respostas, Bin Laden gabaritou. Só deu ele. Literalmente, né? É, querido. Tivemos essa liderança aí desse momento babadeira de MC Bin Laden. Vamos ver se ele vai entregar, não é mesmo? Imagina, vai entregar alguma coisa pra gente? Já tá ali só nas teorias da conspiração. Tá bolado. Já tem planos. Eu gostei da liderança do Bim. Poderia ser um que fala assim, ai não, vou fazer um mistério. Eu já gosto quando vai entregando tudo, o que que vai fazer. Já começa a confabular. Eu gosto assim. Já tá exercendo, né, a liderança. Exato. Aquela delícia, né? Não nasceu rei. E para o VIP, né, como a gente já tinha comentado no chat, aí nós temos... Olha o Vipão. Lucas Henrique, o Buda. Rodriguinho. Lucas Luiz. Fernanda. Deniziane, a nossa querida Anne. Lady Ellen. E a Rochelle. Nossa querida Raquel. Nossa querida Raquel. Olha só, Andréa Silva aqui, Thomas Shelby, falando, Davi tá sendo massacrado. Ah, não é? Pois é, olha, ele ainda teve um embate ali também com o Michel, com a Isabelle, e o Bim acabou ouvindo a conversa e já tá compartilhando ali com o resto do povo que o Davi tá oprimindo a Isabelle. Vocês vão entender o babado. Acredita? E é grave. Aí a Yasmin Brunet já jogou algumas coisas também, algumas situações super desagradáveis. O povo tá realmente com o limite ali de ranço em relação ao Davi. Os camarotes, né? Olha, Marina B, não gostei do tom que o Davi falou com a Isabelle agora há pouco. Foi bem intimidador, mas ela não deitou. Foi bem macho escroto. A Isabelle não é de deitar, né? Olha, e ela ainda concluiu falando, olha que não torço para Camargo, ainda não tem favorito, só observando. Pois é, e cada um tem as suas questões. A Vanessa Camargo também tem os seus pontos e o Davi expõe os dele. Mas, claro, né? Existem erros em cada uma das visões e a Isabelle, ela tá ali pra alertar o Davi. Só que a Isabelle, ela é muito pé no chão, né? O Davi tem uma sorte de ter a cunha do lado dele. Mas a Vanessa Camargo, ela não tem essa mesma sorte. Ela tem do lado dela quem? O Rodriguinho. Ela tem do lado dela quem? A Yasmin Brunet. Que já não ajuda muito, né? Exatamente. Aí já complica pro lado dela. Então, agora, a gente já tá sabendo do VIF, né? Nós temos a Mira do líder. E a Mira já mexeu com todo mundo, né? Ih, gente. Olha, a Mira já foi direto no Davi, claro. Não poderia faltar. A Isabelle, que é a melhor amiga. E, na visão dos companheiros, ela é a pessoa mais leal, mais fiel a ele. Então, tem que tá ali, né? Pra fazer já esse terror. Um burburinho, exato. Exatamente. E aí, surpreendeu que, de repente, ele bota ali o Rodriguinho, que é próximo dele. E a Vanessa, né? O Rodriguinho, depois, ele até ficou tranquilo. Tava bem tranquilo, porque ele disse que deu uma piscada. Mas o Rodriguinho tem uma lábia boa, né? O Bim deu uma piscadinha pra ele, então tava tudo bem. E são esparsas. Uma estratégia, no caso. Exato. E, olha, o Bim também já revelou ali no papo com os amigos que ele não vai votar na Vanessa Camargo. Ele chegou a dizer pra Yasmin Brunet, pra ela relaxar, ficar tranquila, tá? Relaxa. Que o voto não vai ser nela. Era só que, né? Tinha que colocar quatro pessoas. Então, ele colocou a Vanessa Camargo também. Pra ver se ela acorda e dá um chá nenhum. Não, pra não se comprometer com mais ninguém. Ah, eu vou botar o Rodriguinho. Mas, ó, fica tranquilo. Se camarote bunda, não vai fazer nada. Não vou indicar vocês, não. É só pra não me comprometer com mais ninguém. Não é? Eu achei maravilhoso. O que vocês acharam? Olha, Pedro Lima falando. Essa Isabela é grossa também. Já jogou aqui as verdades. É, a gente vai comentar aí da conversa entre eles. Mas teve um momento que o Davi falou. Ah, calma. Não precisa gritar. A galera acaba gritando um pouquinho. Ah, vai se alterando, né? Vai subindo os tonzinhos. Olha, decepcionada. Com a WC, a Vanessa Camargo. E com o Buda, cheira a toba de camarote. Pois é, porque o Buda, ele acha que ele é camarote. Não, ele tá lá no VIP, querido. Ele acha que ele é melhor amigo da Vanessa Camargo desde pequenininha. Tomou ali casquinha na infância com a Yasmin Brunet no parquinho. Eita! É ele, querida! É o Lucas Brunet. Falou, cara. Olha, a galera também comentou muito sobre o Davi. Por quê? Assim que essa liderança acontece, o Davi já chama o Bim pra conversar, pra colocar tudo as claras, pô. Menina! Você me deu a mira, eu tenho que colocar esses pingos no exito. Não sei nem se deu cinco minutos. Mas aconteceu, ele já saiu correndo lá pra conversar com o rapaz. Mas errou, não errou! Tá jogando. Tem uma mosca aqui. Dando arrasante. Dando arrasante, eu vou pegar ela. Cadê o negócio que faz assim? Mas olha, claro que comentaram que o Davi se adiantou. Foi muito apressado. Muito precipitado. Já pra querer resolver toda a situação. Porém, o Davi, ele não está brincando. Ele sabe que logo depois do Ao Vivo tem muita audiência. É claro. Todo mundo tá querendo saber como é que a história vai continuar. E ele foi lá se resolver, né? Com o Bim. Já que ele tava na mira do rapaz, não é mesmo? Ah, me botou na mira, então tá bom. Vamos conversar. Até porque o Davi, ele tava se sentindo perseguido. Então, assim, aquele sentimento que já vai crescendo e foi a gota d'água. Então, ele já vai lá realmente pra tirar essa satisfação, saber o que que tá acontecendo, tá? Exato. Agora, o Bim, ele fala o seguinte, são as aspas do Bim nesse confronto entre os dois. Eu não sou uma pessoa que gosta de perseguir alguém e ter ranço. Como eu devo ter a oportunidade quando eu erro e falho, as pessoas também têm que ter a oportunidade. Aí, o Davi até fala, olha, mas eu tô levando na normalidade. E aí, o Bim rebate. Mas eu quero que você entenda que eu não sou o tipo de pessoa de ficar perseguindo ninguém. Aí, o Davi também fala o que que ele quer esclarecer. E ele revela, eu quero deixar claro pra você porque a galera é alvo. E tenta se aproximar do cara que é líder pra tentar mudar. Então, o Davi já alerta o Bim de que agora muita gente ia ficar fazendo a mosca varejeira ali pra tentar tirar algum proveito dessa liderança. Mas que ele não ia fazer esse papel, que ia continuar ali a relação entre os dois tranquilo. Botou na mira, mas vai continuar tudo com a mesma coisa, né? Não é alvo, né? O Davi já tava preparado. Fica todo mundo querendo colocá-lo no paredão. De vezes, né? Repetidas, seguidas. Só deixando ele, ó. Grandão, querida. Tá pensando o quê? Não é? E olha, algumas pessoas já se tocaram. Por exemplo, a Pitel já deu o conselho ali pro povo dizendo. Olha, não tem que ficar colocando toda hora porque vai deixar ele mais forte. Mas nem todo mundo consegue ter essa visão de julgo. A Vanessa Camargo, por exemplo, ela já disse que quer colocar ele porque ele é mentiroso, né? Ela coloca esse ranço em primeiro lugar. Mas isso também pode prejudicar o julgo dela. Não, não só o dela, quanto o da própria Yasmin também, que tá vidrada ali no rapaz, né? O da casa toda, na verdade, né? Porque aí elas estão dando o enredo que ele tanto queria. Exato. O Bim, ele chega a comentar ali, né, com o Davi o seguinte. Ó, o alvo que te dei hoje não tem nada a ver com o que a gente conversou. O alvo que dei foi pela leitura que fiz que você votaria em mim e não em outras pessoas que achavam que você ia votar. Não mudei com você da mesma forma que fez a leitura do seu jogo. É automático. Então eles ficam mais nessa conversa de jogo mesmo, né? É um impasse. Não, mas uma coisa mais ok. Tipo assim, ah, beleza, né? Ok. Ninguém vai se resolver isso. Só você por causa disso. Estou te mirando, você também. Não, é, tá esclarecido, não vai mudar aqui nada a relação. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Exatamente. O dololo dele é com a cunha, ó. Mas ele tá certo de ir lá. Eu não acho errado do Davi esclarecer a situação. O cara tá me indicando. O mínimo que ele pode fazer é dar uma justificada pra mim. O povo comentou. Assim que ele, ó, já foi lá conversar. Então, o Michel, ele chegou a esplanar ali pra galera na sala que achou muito precipitado. E o Michel, ele é amigo, né? Ele tem uma certa proximidade ali com o Davi. E ele já tinha falado, você tem que parar com isso, de ser muito impulsivo. De assim que acontecer as coisas, você ir de cabeça quente resolver. Então o Michel, ele já tava revoltado. Porque mais uma vez, o Davi foi pela impulsividade pra conversar com alguém. Eu adorei, né? Michel, super exemplo de fazer coisas ali. Ué, mas ele se coloca ali com uma pessoa que tá dando conselhos. Tá tendo uma visão distorcida, né? Melhor o Davi continuar fazendo o que ele tá fazendo. Porque ele tá parecido. Tudo bem que ele tá ali na mira, tá no ar, vai pra paredão, volta. Mas tá ali. Tá participando, né, Michel? Não é. E olha, o Bin chega a dizer o seguinte, tá? Que ele não queria, de forma nenhuma, mudar com o Davi. Que ele queria manter essa relação. Mas que é uma coisa que vai acontecer, né? Assim, normalmente. Porque cada um já tem o seu grupo, cada um já tem o seu lado. E isso é normal para acontecer, né? Tá favorável, tá tranquilo. Pra ele tá tudo numa boa. Tá tudo numa boa. Só não tá pro Davi que tá nessa mira. E eu digo mais, gente. Agora o Bin, ele vai ter uma liderança diferenciada, né? Além dessas quatro miras que ele teve, vai ser o primeiro a ter a Festa do Líder também. Que isso! Vai todo mundo curtir a Festa do Bin. Quando eles escolhem o tema, um babado. Galera que tava com saudade aí de uma Festa do Líder. Gente, vai ter, não vai ter, não vai ter. Eu já tava esperando que não fosse rolar uma Festa do Líder. Por mim também tava tudo bem se não tivesse. Até porque a Festa do Líder é mais barato pra Globo, né? Tu acha? Não tem aí aquele show, é a Festa do Líder, é o teminha que escolheu. Aí faz ali a pessoa que era o boteco, aí faz a festinha e o botequinho. Eu prefiro o show. Então, mas acabou. É só pra chegar, mostrar a riqueza, aí agora entra no modo normal. O show é só em uma agora. Reduz o orçamento agora. Ah, inclusive, novidade também na dinâmica, porque vai ser a última votação pra ficar. E aí na reta final, depois acelera de novo, aí começa o show. Começa a gastar mais. Agora é carnaval, aí já dá uma reduzida, o povo também assiste menos. Vai me assistir todo mundo aí nos blocos, né? É belíssimo. Exato. Agora, gente, é uma festa que o povo vai aproveitar pra fazer muita fofocada, né? Estamos esperando, né? A galera gosta muito, principalmente os amigos do Bin, porque agora Yasmin Brunet, Rodriguinho mesmo, que tá com a mira, estão se achando ali os melhores amigos da vida do Bin Laden. Ah, sim. A Yasmin, ela ficou de fora desse VIP do Bin Laden, né? O Rodriguinho, ele tá, e a Yasmin ficou do lado de fora. Ela tá se sentindo amiga só pra ficar ali também, sentindo o cheirinho dele. Ela fica, opa, vou ficar por aqui, melhor. Pois é. Mas a Vanessa também, né? Ela no VIP, ela na xepa, ela vai comer a mesma coisa? Vai comer ali um negocinho? Isso. Não, e pra ela, ela levou, até apesar dela ficar meio desesperada, ela levou numa boa, porque ela também votaria nele, então... Exato. Chumbo trocado não dói, tá? Mas a Vanessa, ela parece bobinha, só que ela revelou ali pra galera, né? Que ela votou em uma pessoa diferente a cada semana. E aí, a Pitel, ela não deixa passar nada, né? Ela até revelou assim, a Vanessa Camargo é a nossa Viih Tube. Ah, vocês lembram da Viih Tube, né? Que ela também votava em uma pessoa diferente, alguma coisa acontecia, ela ia correndo, chorando pra pedir desculpa, né? Sim, sim. Bem aí o perfil da Vanessa Camargo, que, não só a Vanessa Camargo, mas os camarotes em si, acreditam que o Brasil tá do lado deles, né? Que a galera tá amando o jogo limpo e transparente dos camarotes. Até porque rolou toda essa história de, ai, meu Deus, que o Davi falou e o Davi não falou, que falou, que não falou, que o camarote merece, não merece, aí eles ficaram, meu Deus, tão perseguindo os camarotes. Mas o Davi não pode fazer nada, o Davi peidou, é muito grave. Isso. Meu Deus, que grave. Vamos colocar o Davi, porque agora ele fez essa nova polêmica. É o momento, é, querida. Solange Moraes comentando aqui com a gente, ó, Davi sabe que o Líder não indicaria nem Vanessa, nem Rodriguinho, então sobrou Isabelle. Exatamente, a Isabelle não tinha como escapar, até porque acaba respingando nela. Se ela é amiga do Davi, o Davi é o principal alvo, ela acaba também virando a mira. Mas, gente, o jogo dos camarotes não estão tão legais assim, né? Não tá tão tranquilo. Eles se perdem no momento em que eles param de mostrar o lado bom deles, e aí começam só a levantar o nome de uma outra pessoa. É o momento em que o próprio Rodriguinho tinha falado que ia estar de férias, mostrando como ele é legal. Aí não adianta dançar ali uma horinha de festa e depois vai dormir reclamando, e aí na parte maior do dia fica ali, ó, sentado reclamando. Gente, olha lá. Não tem condição. É o Bin Laden? Socorro! E olha, o Rodriguinho, ele recebeu ali do público essa última liderança dele como um alerta, novamente. Mais um alerta para o Rodriguinho, exato. Que já tinha recebido um. Ele chegou a comentar ali que ele acredita que as pessoas que ele indicou, elas não saíram, né? Então, isso daí é um alerta para ele. E olha, ele entrou numa pilha muito grande mais cedo, chegou até a receber um conselho da psicóloga, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, porque o Rodriguinho, ele disse que ele recebeu uma luz. Que a psicóloga deu uma luz para algumas coisas que estavam acontecendo. Chegou a comentar no raio-x dele, né? Você acredita, né? Que luz foi essa, psicóloga? Que ele estava entrando numa pilha errada e a psicóloga deu uma luz, agora ele ficou um pouco mais tranquilo. Será que foi um aviso? Porque teve o bafafá ali, a fofocada fake news na semana, que a produção tinha entrado, tinha falado com ele, por causa da questão dele deslinhar do programa. Às vezes ela deu uma dica para ele, falou, olha, tá too much. Então, agora há pouco, o Rodriguinho estava comentando com a Vanessa Camargo e ele revelou que existem muitos fãs que gostam dele, que não vão querer que ele desista, aperta o botão. Eu, então, creio que esse teor da conversa com a psicóloga pode ser sobre uma desistência, até porque ele repete esse tempo todo, que ele quer ir embora, que aquela ali está fazendo mal, né? E a psicóloga deve ter falado, mas você tem uma carreira, você tem fãs, porque ele vem reproduzindo isso de forma repetida, né? Porque a galera ali que acompanha ele não gostaria de ver ele fora do reality show, né? Exato. E olha, eu digo mais, né? Os camarotes estão pirando, de fato. A própria Vanessa Camargo também, ela começou a entrar em umas pilhas, fazendo conexões com coisas que também não fazem o menor sentido. E o Bim, ele já até chegou ali na Yasmin Brunet, né? Pediu para acalmar a Vanessa Camargo, para ela já não entrar em uma pilha, achando que vai ser indicada e quem sabe surtar, né? E nem vai receber esse voto do líder direto para o paletário. Então, é aquela questão de não se indispor mesmo. Ah, você tem a mira, mas não necessariamente é uma mira. Eu vou botar aqui um Rodriguinho e uma Vanessa, que eu não vou escolher, mas eu vou focar em... Do que botar outras pessoas que você vai se comprometer ali, né? Sim, mas olha, é realmente complicado, né? Porque não tem muitas opções. O que você faria? Você tem que indicar à pessoa que você tem algum problema, que você tem alguma treta. Mas a forma como eles pegam o Davi para Cristo, dá para ver que é o que une todo mundo ali. É o ranço contra o Davi. Tanto que esse papo de que a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo querem expulsar o Davi do quarto, porque é a cama dela, que a Yasmin Brunet acha que ali o quarto tem a cama dela. É. Para ela. O quarto é dela, a comida é dela. Aí a Vanessa Camargo está com o ranço também, por outro lado. Ela já vem dizendo ali que quer um quarto só de meninas. Estão achando que estão no spa, entendeu? Alugaram um quarto, tem uma cama, que é o quarto das garotas para fazer festa do pijama. Tudo bem que tem esse revezamento, né? De, ah, vai dormir na cama, vai não sei o que. Mas a questão do quarto, gente, mesmo que a pessoa seja de outro grupo, está todo mundo morando na mesma casa, você for do outro grupo e fala, ah, eu vou deitar aqui, vou deitar no chão, vou deitar... Tem que deixar a pessoa deitar. E isso eles não acham grave, né? Tudo que o Davi fala, com a menor ou maior gravidade que seja, eles já colocam assim realmente numa tempestade em copo d'água. Agora eles quererem expulsar uma pessoa do quarto, aí isso não é grave não, né? Não tem nem que existir. Porque eu já tinha visto a pessoa sair do quarto porque quer, o Cesar Black ali, né, saindo do quarto e tal. Então, mas tentaram expulsar ele do quarto também. E as Lollipop foram super julgadas porque tentaram expulsar ele do quarto. Não assistiram essa edição. E o pior é que o Rodriguinho está falando que se for para o quarto dele... Não vai também. Também não vai aceitar, porque não quer bater com essa energia. Olha o nível que isso vai chegando, é baixaria. Estão escolhendo mesmo, né? Olha a galera aqui do chat falando com a gente. O que vocês estão achando, menina? Olha, Daniela Goldschmidt mexeu com você, mexeu comigo. Você namoraria alguém que usa um nome artístico inspirado num terrorista responsável por mais de 3 mil mortes em um atentado? Só tentando entender. Olha, às vezes acontece, a pessoa não tem muito noção. Exato. E foi realmente o caso. O Bin Laden já chegou a dar entrevista recentemente falando que ele decidiu esse nome quando ele era muito jovem, né? Ele veio do funk, lá dos 16 anos, 15 anos. E aí decidiram quando ele era muito novo. Sim. Depois ele entendeu essa questão, né? E hoje em dia ele tem... Eu acho que agora depois do BBB, ele vai mudar de vez, deve ficar MC Bin. Exato. E aí ele tem essa vontade, já falou, de tirar esse Bin Laden, né? O Bin, ele estava comentando até recentemente sobre a história de vida dele, que não foi fácil. Ele foi adotado com 18, 19 anos. Sim. Ele relatou ali, revelou também, né? Que a mãe dele, biológico, expulsou ele de casa aos 11 anos de idade. O pai também não queria. Ele até revela, né? Que tanto o pai quanto a mãe biológicos dele tentaram abortar, não conseguiram. Então, ele sempre sentiu essa coisa da rejeição. E quando ele foi adotado, meio que curou tudo isso. E também deve ter sido quando ele começou a ter mais conhecimento, ter mais oportunidade na vida, né? E ele vai mostrando essa desconstrução aos poucos. E quando lá na frente, né? Ele deve ter escolhido esse nome, talvez ali na adolescência, jamais imaginou o que realmente significava, né? Ele já chegou a comentar também em relação à religião e tal, que ele se apegar à fé, conseguiu livrar ele de muitos preconceitos. Pois é. Que segundo ele, ele era um cara muito preconceituoso também. Agora, gente, o Rodriguinho, ele desabafa ali, né? Que ele não está aguentando mais essa convivência com o Davi. E o negócio começa a pegar fogo e eles vão piorando a situação. Meu Deus. E aí, a Yasmin fala o seguinte, tá? Que ela não quer sair do quarto dela porque ela quer dormir com a cama dela. E aí, a Vanessa Camargo, ela relata o seguinte, são as aspas da Vanessa. A gente não quer ficar com o homem mais lá, gente. Por favor, é quarto só de mulher. Tá foda. E aí, a Yasmin fala, e eu quero dormir com a minha cama. Aí, o Rodriguinho finaliza. Eu não vou dormir lá então. Vou pro outro quarto porque isso chama energia, né? Então, assim, aonde o Davi tiver, nenhum dos bonitos também pode dividir o ambiente. Que eles são melhores, entendeu? Não pode. Assim, a gente acompanhou aí na edição, né? O momento em que o Davi, ele entra ali na academia, né? Ele senta, parece que o rapaz está invisível. Ninguém fala nada com ele. Só que isso reflete a construção ali das relações dele com as pessoas que acabam não sendo muito profundas. Então, nesse momento, meio que o povo nem deixa ele chegar muito. Mas sabe o que me irrita? É a hipocrisia. Por que que não fala assim, olha, eu não gosto do Davi. Eu não quero ficar com o Davi. Aí, vem a outra, fala, ai, mas é porque é minha cama. Vai pra casa, amiga. Aí, vem a Vanessa, ai, é porque eu quero um quarto só de mulher. Aí, vem o Rodriguinho, ó, por causa da energia. Mentira, vocês estão com o ranço do Davi. Não tem esse oculhão pra falar na cara dele. E aí, ficam achando ali desculpinhas esfarrapadas pra excluir o rapaz. A questão da comida, que poderia todo mundo ter sido resolvido, ao invés de fazer todo esse alarde, toda essa questão em cima dessa história, né? Exato, elas até estavam combinando ali de, quem sabe, uma delas descerem, né, do quarto pra dar uma mudada, mas ninguém tava querendo ficar, né, no mesmo ambiente que ele. Aí, as minhas chegou a dizer o seguinte, é que se eu desço, o Davi vai dormir na minha cama, né? Aí, a Pitel fala, não, a Raquel pode dormir na sua. Não é sua. E a Vanessa Camargo, ela finaliza, né? A Bia, então, fica no meu lugar. Então, assim, já colocou plaquinha de propriedade na cama. A minha cama. Como pode? É, dessa hora, podia entrar, assim, a voz e falar assim, atenção, ninguém tem cama, resolvam-se. Porque parece que, realmente, é a da cama da Vanessa, essa daqui da Yasmin, o quarto do Rodriguinho e o rapaz ali que lute. Pois é. E, olha, você olhando aí a imagem, é o grupo das desesperadas. As desequilibradas. Porque me junto a essas camarotes desesperadas, aí você me coloca ali também uma Fernanda que tá com a mira na cabeça, uma Pitel que já foi pra paredão, que já tá até, inclusive, traumatizada, né? Se juntando ali com as camarotes pra tentar, de alguma forma, se defender. A Pitel já jogou, olha, eu não acho que a gente ficar mirando o Davi dessa forma possa ser saudável. Só acho que a gente vai dar mais palco e mais protagonismo pra ele. Mas a Vanessa, eu não sei, ela pegou alguma coisa pro pessoal e ela chegou a revelar que ela já conviveu com homens assim, igual o Davi. Não me diga. Que é passivo-agressivo, que ele manipula as pessoas pra fazer o que ele quer. E ativo-agressivo? Acho que ela já deve ter conhecido de todos. Os ativos, os passivos-agressivos. Já deu uma olhada nesse shiny rose por aí, é verdade. Mas aí ela fica chocada, né, hoje em dia. Exato. E aí, a Yasmin começou a comentar ali que tá todo mundo se afastando do Davi. Pra não dizer que são só elas, entendeu? Elas falam, não, tá todo mundo se afastando do Davi. Até a Cunhã também tá se afastando, mas na verdade, não. A Cunhã, ela já disse, se eu tiver que puxar a orelha, eu vou puxar. Mas ele entrou comigo, a gente criou uma amizade. E é muito fácil você largar a pessoa na primeira vacilada dela. Exato. Inclusive, as dicas que ela dá ali pro Davi é dele não se abrir pra ninguém, né? Não demonstrar fraqueza, porque ela conversa de jogo só com ele, né? Então, ela poderia ajudar ele, diferente das outras pessoas que não iriam ajudar, né? Exato. E o Davi, na verdade, ele é muito perdido. Tanto que ele tava achando que tinha um grupo ali com o Michel. A Isabelle mais cedo já falou, olha, não existe esse grupo, acorda. Só eu e você, por nós dois, e olhe lá. Isso, porque não teria como confiar, né? Abra os olhos. Agora, o Rodriguinho, ele tava afirmando, tá? Que desde o primeiro dia, ele já tinha esse ranço do Davi. Eita! Ele falou ali que o Davi é mentiroso, e ele percebeu que, logo quando ele já começou a fazer aquele show, que ele não prestava, tá? Aí a Yasmin começou a desenrolar. Meu Deus. Aí começa a soltar os veneninhos. Aí ela disse ali, né, que agora ela acredita que o Davi é mentiroso mesmo, que o Davi se exclui, que ele faz isso pra aparecer, e todo mundo ali, sem ter o que fazer, fica exaltando o nome de quem? De Davi. Não é verdade? Não, e concordando, né? E a Fernanda também ali, por exemplo, ela tá esperando ser a mais votada. Então ela quer, de alguma forma, queimar o Davi pra tentar levar a melhor. Até porque ela sabe que tem grandes chances de enfrentar o Davi e a própria Cunhã nesse cenário de paredão, né? Exato. Até elas estão ali desesperadas, desequilibradas. E a Vanessa, ela chega a comentar o seguinte, cara, avisando ao Brasil, tá? O gritar é sem querer, não lembra quando fala as coisas e o que interessa não lembra. Tá muito cômodo, acordei, Brasil. A Vanessa avisando ali. Acordou. Que ela acordou nesse momento, depois dessa conversa reveladora que ela teve. Ela acordou pro game. Aí acorda, às vezes, pra vibe errada. Acordou no pesadelo. Não, não, anda ruim. Não era pra ser isso, entendeu? Tá sendo iludida. E olha, o próprio Bim também, ele vai ali hablando contra o Davi, a própria Isabelle também. E ele fala, né, que o problema da Isabelle é que ela é hipócrita. Porque ela deu apoio pro Davi quando ele errou. Mas quando foi no caso do Vinícius, que foi eliminado, ela não deu esse apoio. Então ele falou que foi incoerência da parte dela. Ele levantou essa bola aí. Só que não tem nenhum que comparar, né, gente? A Isabelle entrou junto com o Davi. A Isabelle é amiga de o Davi. A Isabelle, o rapaz ali, o Vinícius, ele era afim da Isabelle. Né? Não tem, ela não tem ajudar, dar moral nenhuma. Só pro amigo dela mesmo. Maravilha. E assim, o Rodriguinho já jogou na roda, né, pra todo mundo que se o Davi sai, a Isabelle vai ter que procurar outro aliado, outra pessoa, porque ela vai ficar sozinha. Aí já jogou a sementinha do mal. Todo mundo já ficou pensando, é maravilha, né? Porque então se o Davi também sair, a Isabelle fica sozinha. E, claro, o Vinícius, ele tá com esse voto na mão, né? E tá muito mais favorável a esse voto ser pra Isabelle, né? Que ele fala que se sente desconfortável com a presença dela ali na casa. Principalmente agora ele descobrindo que ela votou nele, né? Então, ele já tinha comentado, né, essa questão de que o Davi e a Isabelle seriam uma opção anteriormente, né, ao líder. E ele descobrindo que ela votou nele, com certeza tá aí marcado isso. Exato. E aí que a estratégia vai se formando e a Fernanda vai ganhando muito se aproximando desses camarotes. Por quê? Ela sabe que se o voto do Vinícius for em cima da Isabelle, o Davi tem a chance de ser o mais votado pela casa. Porque a Fernanda também tá com esse medo, né, de ser a pessoa mais votada pela casa. Até porque ela não tá falando com ninguém ali do Quarto das Fadas. Todo mundo tá se afastando dela, que ela é uma grande coitada, né? É uma excluída também, que ela não pode ser chamada de excluída. Agora ela pode ficar apontando isso do Davi o tempo todo. Que ele tá se fazendo de excluído. Vai entender, né? Agora, a Yasmin joga a braba na roda e ela fala o seguinte. Gente, vocês não acham que se mandar o Davi três vezes pro Paredão não vai virar jogo? Mesmo que se ele estiver errado, as pessoas vão ver ele como coitado? Aí o Bin Laden ainda fala, não, mas ninguém tá oprimindo ele, né? Isso não vai acontecer. Agora, o Lucas, ele fala, né, que só por ter sete pessoas numa roda falando do Davi, ele já é visto como uma pessoa que movimenta o jogo, né? A Pitel até chega a falar que ele só fecha tempo de tela. Mas, pelo menos, o Lucas, né, o Buda, ele já tem essa visão que, cara, a gente tá perdendo tempo aqui. Sete pessoas falando do Davi, ele já é importante no jogo, porque a gente está fazendo ele importante. Ué, gente, mas aí tá sabendo o que tá fazendo e ainda assim tá na mesma novela. Não saem desse enredo. Pra falar assim, ó, não tem uma consciência, tem. Porque eles jogam aí, a Yasmin Brunet falou, o Lucas falou. Mas é melhor, só tem o que falar o quê? Do Davi, Davi, Davi. Não quer se comprometer em virar, apontar pra um outro lado. Falar assim, ai, vamos deixar esse rapaz, ai, certo? Não quer cozinhar, não quer cozinhar. Exato. Vamos lá, vamos pentelhar outra foto. Não, eles querem só ir lá no Davi. Então, eles sabem. Só que quando vão colocar numa balança final, o ranço acaba saindo na frente, tá? Exato. E aí, eles chegaram a falar, né, que fazer um paredão ideal seria colocar o Davi, a Isabela e a Cunhã e a Fernanda também, que ela sabe que não vai escapar de qualquer forma, porque eles não sabem como é que vai ser a dinâmica. A gente até vai colocar pra vocês na tela pra gente dar uma olhada já já. Porém, eles já sabem, né, que a Fernanda não tem como escapar. O próprio Davi já chegou a comentar ali em alguns cantos da casa, chegou no ouvido deles que a Fernanda tava se excluindo, se isolando e isso poderia ser ruim pra ela, né? Então, a Fernanda não é boba, ela tá sabendo muito bem o destino dela, tá? Agora, gente... Tá vendo o que chegar pra ela. A Yasmin, ela tá acreditando que dessa vez, mesmo se colocarem o Davi, ela acha que o Davi sai, que o Davi vai ser eliminado. Olha as aspas da Yasmin. Não é possível que o Davi não saia dessa vez. Ela chegou ainda a fazer um exposed do Davi pra garantir que ele vai ser eliminado, caso caia no paredão, né? E aí a Yasmin fala o seguinte, que o Davi disse que ela estaria destruindo a carreira dela por causa das pessoas que ela anda. E por isso também, né, que ela votou no BIM e aconteceu toda essa problemática. Agora, todo mundo ali ficou achando isso muito grave, entendeu? Ficaram chocados. Que crueldade! Agora, o choque, só pra vocês entenderem por que eles ficaram chocados, é falar que a Yasmin acabaria com a carreira dela. Como assim a Yasmin Brunet vai destruir a carreira dela? Tá? É sobre isso, o choque. Que revolta! Que grave! O Davi vai sair por causa disso. Aí o outro que falou, olha, ela tá bem pior hoje em dia, eu falo do corpo dela, o Rodriguinho ali só, meu Deus, ela tá achando crueldade isso, imagino que eu falei dela. Não é verdade? Agora, gente, depois que a Yasmin faz essa revelação, o Rodriguinho, ele fica ali desabafando, né? Ele é mentiroso, acabou. E aí, o Rodriguinho ainda diz o seguinte, são as aspas dele, eu tive certeza desde o primeiro dia, quando ele fez aquela graça no ao vivo, e eu já falei, ih, esse cara aí gosta de show. Agora, o Bim, ele como líder, ele faz um alerta ali pra galera, né? Que o Davi, ele pode fazer a Yasmin Brunet desistir do jogo. Então, isso eles não acham grave, né? Bin Laden já levantando ali, que o Davi pode ser essa pessoa que vai induzir a Yasmin Brunet apertar o botão e desistir do jogo, porque ele teria essa malícia. Olha como é baixo! Tá esperando isso de todo mundo, né? Tá esperando o quê, né? Olha a galera do chat. Siene, Davi só falou a verdade junto com o Rodriguinho, que falou dela. Caramem cá, nossa, como se o Davi tivesse matado alguém, povo podre. Olha lá, Eneida, essas criaturas se dão muita importância, pois é, minha filha. São os privilegiados, são os camarotes. Estão se achando. Olha, e aí, o papo continua ali, e eles falam o seguinte, tá? Que realmente, isso não vai ficar barato, porque o Davi não pode sair falando assim sobre a Yasmin Brunet. A carreira da Yasmin Brunet. A carreira das pessoas, tá? E a Yasmin, ela acaba ainda dando mais munição pro pessoal atacar o Davi, né? Ela, eu acho, no fim das contas, acaba se prejudicando. Achando que vai colocar ele na fogueira, ela mesma acaba se queimando. Porque acaba colocando... Pior que eles sabem, a grande questão é que eles falam sobre isso, né? De botar ele em evidência, ele ficar marcando muito, mas eles estão continuando fazendo a mesma coisa. Exato. A Yasmin Brunet chega a revelar o seguinte, que o voto do Davi vai ser sempre... Que ela sempre vai votar nele. É a Yves, Yves Brunet. Ela falou que não vai mudar. Ela falou que vai votar sempre nele, porque foi grave ele falar da carreira dela. Então, ela tem motivo agora, pra ter o último dia do programa, dar voto no Davi. Olha como ela já justificou. Olha, foi por causa da minha carreira. Então, tá tranquilo. Tá? Olha, hoje... Aí vai sentar. Aí a gente vai poder fazer aquele compilado da Yves e a Yasmin sentando. Hoje eu vou votar no Davi. Hoje, Tadeu, hoje eu vou votar no Davi. Meu Deus, estou pensando hoje. Vou votar no Davi. Não é? Esperando no final do programa. A Vanessa Camargo até estava dizendo assim, ah, não, porque eu queria um paredão pra ser uma resposta, pra ver se o povo tá apoiando ou não o Davi. Será que eu tô vendo as coisas certas? Às vezes, ele é genuíno e eu não tô vendo. Mas eu não duvido nada, que se tiver outro paredão, ele volta, vai continuar em cima dele. Porque resposta nunca é suficiente, né? Uma vibe César Black, né? Essas meninas de... Ah, eu quero a resposta. Aí vem a resposta, fulano eliminado. Não era essa a resposta, eu quero outra resposta. Aí tenta... Aí ficam tentando várias respostas, né? Exato. E olha, o Davi realmente tem que se cuidar. Porque pro lado dele, tá bravo, meu amor. É ali uma cilada, uma armadilha por metro quadrado. E o Michel foi conversar com o Davi, né? Falou ali pro Davi que ele errou mesmo em ter conversado com o Binho logo depois da liderança, né? Porque nem pensou muito no que que ia falar. Já tava lá, né? Se encalacrando mais uma vez. Muito precipitado que ele achou. Não gostou o Michel. Foi lá cortar as asinhas do Davi. E olha, errado, o Michel não tava. Porque assim, ele foi lá, o Davi, por mais que fosse nas melhores das intenções. Olha agora, todo mundo tá de costas metendo pau nele. Mas já tava antes. Pelo menos falou o que queria, né? Ui, falei, tô leve, né? Não passou vontade. Ah, vai lá o rapaz, nem tempo de tela tem. Vem falar pra parar. Aí vira a planta. Fala, olha, se eu fizer isso, Michel, vou ficar igual você. É porque ele não sabe que não tá quase aparecendo, né? Exato. Aí complica. E olha, o que que o Davi fica chateado é o seguinte. Você tem que confiar no meu jogo. Eu sei o que eu tô fazendo. Se eu quero ir lá e conversar com o cara, você não tem que ficar dizendo que eu vou fazer, que eu vou deixar de fazer. porque, bem ou mal, eu sei o papo que eu fui dar nele. E realmente não foi nada demais. Tomou na lata. Tomou. Ele é sincero, mas Michel também é sincero. Pediu, tomou. Falou que não confia nele. E olha, como eu tinha falado pra vocês, a Isabelle já tinha alertado o Davi que esse grupo que ele achava o Davi que tinha com o Michel, ali com os meninos, não existe, acabou, né? E agora, o que a gente observa é só isso. Se organizando, claramente, pra todo mundo ver. Então, um já falou que não confia no outro. E isso já ficou, pelo menos, um pouquinho mais resolvido. Exato. Só os efeitos disso, né? Da relação deles ali. Exato. Agora, gente, o que eu fico mais chocado é o Bin Laden, né, dizendo que o, bem ou mal, né, o Davi poderia fazer a Vanessa Camargo desistir do game por algum motivo ali, né, da Vanessa Camargo. Mas todo mundo desistia. Ninguém achou problemático? Ninguém achou isso grave? Eu achei. É, a visão que eles estão tendo ali dentro deve estar sendo muito pesada do rapaz, gente. Não é possível. Não, mas é muito pesado. Tanto que qualquer coisa que ele faz é grave. Sim. Que quer fazer a pessoa desistir, quer fazer todo mundo desistir. Qual o poder que o rapaz tem nisso? Só porque ele cozinhou ali pra galera, né? Acabou um pouquinho de comida? Acabou. Mas era só chegar e conversar e falar, ó, para. Mas a galera não quer se comprometer? Aí chegou nesse ponto. Não tem como, né? Olha lá, olha, a Sônia Soares aqui no chat falando. Davi acaba de falar que vai ficar a noite toda no Big Fone. E eu quero que fique mesmo, tá? Ih, mas aí vai tocar só ao vivo no programa de amanhã. Exato. Olha, mas vamos falar aqui então, só para vocês entenderem, sobre esse estado da galera, né? Está todo mundo muito perturbado. Você está percebendo, né? Ali esse clima, principalmente das camarotes. Aí a Yasmin Brunet começou com os papos que a galera já ficou preocupada, achando assim, meu Deus, será que ela vai ficar igual a Vanessa Lopes? começando, né, a ficar confusa, achando que tudo é um sinal para ela. Olha esse babado aqui. A Yasmin falando que a produção tocou a música dela favorita bem na hora da conversa dela com o Davi. Que era justamente um sinal. É um sinal. Que era para ela fugir da conversa, fugir ali do papo que estava acontecendo. É ela! Você acredita? E a Yasmin Lopes. Gente. Ou seria Ivy Lopes? Não sei. A gente pode mudar o Yasmin aí por Ivy mesmo. Mas olha, a gente sabe, né, que no confinamento é normal as pessoas se apegarem a informações, achando que é verdade, vai ficando confuso, né? Imagina, tu entra lá, esses cão falam, ah, vai lá, vai cá, se escreve e entra. Aí o cara entra. Confusíssimo. De repente acredita na fofoca torta, errada. Eu que ia passar a fofoca, amor, certeza. Não ia poder ficar com rança, vocês iam ter que passar o pano. Mas barraqueira, pelo menos, eu ia ser. Mesmo que errada, eu ia fazer os meus barracos. Aí quando eu falo assim, tá fazendo barraco, eu tô preocupada. Pois é. Agora, a Vanessa Camargo, é o que eu falei, ela não tem como se ajudar. Essas amigas, Vanessa Camargo, Yasmin Brunet. Aí a Vanessa Camargo, depois de ajudar a amiga a falar, amiga, para de viajar. Não é isso, não. Quando foi com a Vanessa Lopes, a gente ficou preocupada, não é? Para com isso, não tem sinal nenhum. Ninguém vai ter privilégio, porque você é camarote, filha da Luísa Brunet, não. Ninguém tá nem aí pra isso. Pode ser filha do chororó, do camarguinho, que não vai ter música tocando pra te dar sinal, pra fugir de papo nenhum. Ninguém tá ligando pra vocês. Ó, a galera comentando, ó, Mayara Schumacher, Yasmin Nessa, mistura da Yasmin com a bagunça. Elvis Carvalho, decepção, esses camarotes. Pois é, né, gente? Não, mas entre edição e saia edição, a galera se decepciona ali, sempre critica os escolhidos do Boninho. Ó, Mayara Schumacher, esses camarotes, nunca viu BBB, gente? Tá na cara. Siene, Yasmin com 35 anos e atitude de menino de 10. Não, a sanduicheira ali, não teve como, né? Pois é. Que não é sanduicheira, é um negócio de fazer lá o misto, manualmente. A Vanessa Camargo falou o seguinte, é na interpretação da Vanessa Camargo, né? Ela falou que também achou, tá? Que a produção fez de propósito, tá? Pra não acionar nenhum gatilho ali dela, entendeu? De desistir do jogo e na... Que a produção tá, entendeu? Tentando proteger Yasmin pra Yasmin não desistir. Fala, não, claro que não, Yasmin. Você é camarote, os camarotes estão saindo. Meu Deus, pior que vai ficando cômico, né? De repente, já vira programa de humor numa boa, né? A galera comentando, ó, Davi está mais perseguido que a Juliette, comentou a Vera Nogueira. É, eles estavam até comentando ali, né, de quem sabe o Rodriguinho poder ir pro Paredão também, né? Porque, como o Rodriguinho tá falando muito que quer sair, o pessoal pode colocar ele, quem sabe, né, por alguma... alguma dinâmica, alguma coisa. Isso, o caso ali, vamos supor, o Davi, o Davi mesmo já chegou nessa conclusão, né? Ou o Davi ou a Isabelle pegue o anjo, né? Eles podem se imunizar e vai restar o Rodriguinho e o Anessa. Sim. Vai que o Bin Laden fala, ah, vou botar o Rodriguinho, então. Então, mas o Rodriguinho tava falando, olha, você imagina, eu falando que quero sair, eu volto do Paredão. Aí a Yasmin Brunet, ah, ia ser muito legal, imagina, eles iam cair com a cara na poeira. Aí ele ia voltar grandão. Ah, ele acredita, a psicóloga que deve ter tranquilizado ele falando que ele tem fãs que ele vai ficar. Uma luz, né? E é a mesma visão da Vanessa Camargo, porque também mais cedo a Vanessa tava falando sobre outros BBBs, né? E o povo tava comentando, dizendo, ah, mas o Gil do Vigor, ele era muito querido, só que ficou em quarto lugar. Aí a Vanessa, é, mas como assim, né? Porque ele era tão querido. Aí tava explicando pra ela que a torcida da Juliette se juntou pra poder tirar o Gil do Vigor. Aí ela falou assim, ah, e se fosse com o Fiuk, ele ganhava? Pensando assim, não tava assistindo, né amiga? O Fiuk é famoso, o Fiuk tem fãs. Então eles acham que por eles serem camarotes, eles vão ter uma fã base organizada que vai votar. Mas não é bem assim, o público de reality é outro. Não, fora que esses, não é o caso, né gente? Yasmin Brunet e tal, mas tem alguns camarotes que vocês vão ver quando eles entram, o engajamento mesmo não tá tendo tanto, né? Não é, olha lá, Cris Cordeiro, camarote burro, socorro, entregando prêmio pro Davi. Pro Davi, é, minha filha. E olha, eles estão com esse medo, né, do paredão entre o Davi, de qualquer forma, e pode ser um alívio realmente colocar um camarote, tanto que eles também falam do Rodriguinho, mas comentam da Vanessa. Aí imagina, aí Yasmin até revela, aí eu até queria que a Vanessa Camargo fosse um pouquinho, porque ela não ia sair de jeito nenhum, né? O Davi ia ser eliminado. Na visão deles, a Vanessa Camargo é muito forte, o Rodriguinho é muito forte. Mas você achou que foi burra? Vocês acharam que foi burra essa decisão? Porque a galera repercutiu mal aí essa questão na web da mira do Bin Laden. Não, eu achei que... Davi, Isabelle e os camarotes amigos. Ele fez o possível pra permanecer neutro em cima do muro. Até porque os ataques dele dois eram decisivos, que eu achei que era o Davi e a Isabelle. E aí a Vanessa Camargo e o Rodriguinho eles acabam sendo mais porque ele acredita que levariam numa boa e realmente levaram, né? Nós temos aqui a repercussão da galera, olha, nós achamos o Lucas Pazin comentando a Bin Laden colocou o Anissa e o Rodriguinho na mira para não se comprometer com mais ninguém. Frouxo! Tomara que a Isabelle ou o Davi ganhem o anjo, se salvem e aí ele vai ter que indicar um dos camarotes. Aí veremos quem tá contra camarote. Temos a galera comentando o nome e aí imagina se o Davi ganha o anjo e imuniza a Isabelle. MC Bin Laden vai ser obrigada a colocar o Anissa ou o Rodriguinho. Vai ser perfeito! Ó, você imagina, né, gente? E a galera esperando esse momento chegar. Não vou mentir que seria tudo. Uma bela reviravolta. Não que eu torça para o Davi ou para a Isabelle pegar o anjo porque pra mim tanto faz também. Não, mas eu gosto quando já tem esse embate, essa expectativa. Seria tudo. Pro game seria tudo porque aí ele teria que botar em quem ele tá combinando junto porque o Bin tá combinando com a Vanessa Camargo. Ele tá ali de conspiração bem ou mal com o Rodriguinho. Imagina, no final das contas ele ter que voltar. Seria a reviravolta do destino. Aí o que ele fez pra se dar bem acabaria se virando contra ele. Eu gostei da questão, né? Aí vamos ver quem está contra os camarotes que ele teria que indicar um camarote. Tanto ele que levantou essa questão de ai, não gostei, você tá contra mim, você falou dos camarotes e tal. Ia ter que indicar um camarote. Mas aí seria o Rodriguinho. Ele não ia indicar a Vanessa Camargo, né? Que ele tá com pena da Vanessa Camargo. Falou que ela pode desistir a qualquer momento. Até porque ele tá com mais ranço de Davi e Isabelle porque ele foi lá na Central do Líder, a gente tem até aqui as imagens, e ele descobriu os votos dele. Não só do Davi e da Isabelle que votou no Bin, mas também do Marcos e Marcos Vinícius, né? E da Yasmin Brunet. Ou seja, a Yasmin Brunet tá ali conversando com ele, mas também votou nele e ele descobriu o voto da Yasmin nele. Ai, Yasmin Brunet. Então o Bin também, ele sabe que seguro, seguro esse cenário não é. Aí entra uma questão, por exemplo, que a galera criticou com essa mira do líder, né? Que a Yasmin, ela não tá na mira do líder. Mas aí rolou esse momento aí que ele descobriu. Não é o caso, mas vai que ele quisesse falar Yasmin, vou te indicar. Falsa. Não vai poder. Não vai, amor. Só quem tá nessa mira dele. Já era. Ele que engula esse sapo, resolva depois falar Ah, você votou em mim, querido. Bem feito, ainda teve mais mira dessa vez, né? É, mas não botou no VIP dele. Não botou. Né? E deixar com fome. Não, mas não sabia antes, né? Você vê que a relação já não tinha tanta relação, não botou no VIP dele. Se ele soubesse antes, talvez em vez da... Imagina, ia ficar bolado. A Vanessa ia colocar Yasmin, né? Ali na mira. É, exato. Pois é. Agora, o Bim ainda, na conversa ali toda, né? Na descoberta que ele tem, ele acaba ouvindo essa conversa entre o Davi e o Michel. E também, depois, a Isabelle entra ali, né? E eles acabam dizendo que o Davi tá oprimindo a Isabelle. E isso vira uma grande polêmica também, né? Isso. Ah, então a Isabelle só tá com ele porque ele tá oprimindo ela. Não, e polêmica dos dois lados, né? Que a gente comentou aí dessa conversa do Michel com o Davi, né? Que não foi nem um pouco amistosa. O Michel chegou a falar que não confiava. E levantou-se essa questão de meu Deus, o Davi, né? Michel falou que não confia em mim. Aí você comentou que Isabelle entrou. Ficou essa questão de poxa, mas ele falou que não confia em mim. Que revolta, que absurdo. E a Isabelle, ela tenta explicar pra ele, né? Porque o próprio Davi falou que só confiava no pai e na mãe. Como é que ele quer que o Michel diga que vai confiar nele, né? Se ele também não confia. E olha, é muito fácil colocar a mulher nesse papel de oprimida, mas eu não acho que seja o caso. Porque a Isabelle, ela tem, além de muita personalidade, opinião própria. E ela bate de frente com qualquer um que seja. Já fez isso diversas vezes com o Davi. Claro que quando ele grita, ela manda ele abaixar a voz. Se ele erra, ela vai lá, pontua. Ele tenta evoluir. Mas eles viram ali uma cena fragmentada e já tiraram conclusões precipitadas. Exato, a galera do chat, inclusive, a gente comentou no começo da livezona dessa questão, né? Tinha comentado que não gostou do tom do Davi com a Isabelle nesse momento aí da conversa. Só que teve gente também falando que não gostou do tom da própria Isabelle. Então, num momento desses, assim, de embate, né? Vai acabar um ou outro levantando um pouco o tom de voz ali. Não que extrapole o respeito. Porque, como a gente comenta, né? A Isabelle, ela tem o pé dela ali no chão e caso algo aconteça, ela vai falar na hora, né? Até porque nessa conversa todos estavam discordando ali. Cada um tinha uma visão. Sim. O Michel uma, o Davi outra, a Isabelle outra, né? E é isso mesmo, gente. Eles estão com as emoções, a flor da pele. Agora, o Lucas chegou a dizer ali, o Buda para o Bin Laden, lá no quarto do líder, que o Davi falou que não confiava em ninguém. E agora ele está falando ali, né? Com o Michel. Isso. E que confia. E que isso, bem ou mal, já mostra também mais ainda a falsidade do Davi, que ele é dos papos. Exato. E essa questão também vai lá para eles, né? Reflete neles. Ah, como assim? Ele está querendo cobrar ali, negócio de confia. Falou que não confia em ninguém. Está querendo que o Michel confie nele. Como? É o camarote Lucas Henrique. É ele, querida. Está lá, angariando informações para somar, né? Na hora do paredando, sincerão contra o Davi. Está sendo o braço direito ali do Bin Bin, né? Pois é. Agora, o Bin, né? Ele revela ali que realmente ele está ficando ali distante da Vanessa Camargo, né? Para até de alguma forma a galera achar que pudesse indicá-la, né? Ele joga esse migué, mas como eu falei para vocês, ele foi ali na própria Yasmin Brunet e revelou, né? Que não ia botar nela aquela... Para ela ficar tranquila. Então, assim, dois papos está sendo ele, está sendo o Bin, né? Aham, aham. Vai entender a contradição. Chegou na Yasmin para tranquilizar a Vanessa. E agora está falando que está se distanciando da Vanessa para o povo da casa achar que ele vai botar na Vanessa. Sendo que, assim, ou você tranquiliza ela ou você está querendo pagar que vai botar na pessoa, né? Esperando a maloprada ali nela. A gente comentou ali nesse papo do Davi, com o Michel e tal, a Cunhã. Ele chegou a comentar dessa história do anjo, né? Que ele já sacou que se eles pegarem o anjo, eles podem imunizar um ao outro e o Bin Laden ele vai acabar tendo que indicar ali ou o Rodriguinho ou a Vanessa. Então, galera já ligando uma coisa na outra. Esse aí sim conseguiu fazer as ligações corretas, né? E tem que pensar no jogo. É, se está todo mundo contra mim, o que a gente pode fazer é focar em prova. Eu e você, né? Tanto o Davi quanto a Isabela e se esforçar mais para tentar ganhar. Apesar do Climão, né? Eu acho difícil, né? Porque quando está com essa pressão toda, fica ainda mais complicado, né? Até para o psicológico na hora da prova acaba sendo mais difícil, tá? Vamos falar da dinâmica? Olha só! Já que a gente está falando bastante da questão de indicação, de imunidade e tal, para a galera entender melhor como que vai rolar tudo. E aí a gente fica por dentro de tudo, Gabi, colocando aqui na tela as imagens. Olha, nós tivemos aí a prova do líder, tá? Com quatro pessoas na mira que a gente já comentou. Esse líder, ele vai vetar uma pessoa da próxima prova do líder. Hoje, nessa sexta-feira, rola essa prova do anjo que vai ser auto-imune e vai ter mais um imunizado. Por isso, estão comentando aí a questão do Davi que ele poderia imunizar a Isabelle. O Big Phone, que não vai ser nada de strike, vai rolar ao vivo e quem atender fica imune e coloca três pessoas do paredão. Ou seja... Você estou com o Big Phone. Você estou com o Big Phone. O Tadeu comentou também que essa pessoa aí da mira, ela pode se livrar pelo Big Phone, já que o Big Phone fica imune e vai colocar três pessoas do paredão. Olha só que maravilha. Então, ainda, se Davi ou Isabelle atenderem, eles se livram da mira. Agora, a Vanessa Camargo também, né? Vanessa Camargo ali se atender. Menos o Rodriguinho, que já falou que não vai atender. O Rodriguinho, não. E ficariam menos pessoas para o Bin Laden acabar escolhendo ali. Exato. Show de bola? Aí a gente tem paredão quádruplo. Isso, paredão quádruplo bem gostoso no domingo, porque sábado é dia de festa, né? E nós temos três emparedados pelo Big Phone, o anjo auto-imune imunizando uma pessoa, o líder emparedando um entre os que ele colocou na mira, né? Nós temos a casa votando e colocando um no paredão. Contra-golpe em consenso dos três emparedados pelo Big Phone. Então, vai ter um contra-golpe, mas vai ser esse contra-golpe em consenso dos três emparedados pelo Big Phone. Então, quem for escolhido pela pessoa que atendeu o Big Phone, esses três vão ter que entrar em consenso e colocar uma pessoa no paredão. É o contra-golpe da vez. Exato. E aí, ó, o cara tava com saudade do bate-volta, ele voltou. Cinco pessoas jogam, duas se salvam. Eu amo! E aí teremos esse paredão formado com eliminação na terça-feira de uma pessoa. Então, duas pessoas ainda vão conseguir escapar através do bate-volta. Aí, aqui, ó, pra galera não ficar perdida, cinco jogam porque o rapaz lá do líder, o indicado do líder, não vai. Só um, então... A indicação do líder não participa do bate-volta, já vai direto pro paredão. Só um eliminado. Agora, a Vanessa Camarro já falou que quer que seja o Davi, tá? Tem que ser o Davi. Ela falou o seguinte, aspas da Vanessa, palhaçada, palhaçada. Não é possível que o Brasil não veja isso. A gente tá vendo a Vanessa. Ela tá revoltada. Ela conversou ali com a Pitel, as duas contando, né, quantos votos que o Davi vai ter. Meu Deus! Elas já estão ali preocupadíssimas com todo esse enredo que tá acontecendo ali. Agora, o Bim, ele fala o seguinte, pela contagem que eu fiz, talvez se eu colocar a Cunhã, o Davi é o mais votado da casa. Aí, o Rodriguinho, ele já responde, se você botar a Cunhã, é Cunhã, Davi e Fernanda no paredão. Aí, a Yasmin até comenta, não é possível que o Davi não saia, na moral. E aí, o Rodriguinho fala, com certeza, ele sai, tá? Então, assim, é um cenário que já tá meio que certo, né? Sim, sim. A Fernanda, ela tá desesperada porque ela pode, sim, receber vários votos, mas rolando essa estratégia do Bin Laden botar a Isabelle e deixar o Davi disponível, eles votam no Davi numa boa. Tá todo mundo tendo um motivo ali. Se não tem, eles arrumam, não é mesmo? E aí, a Yasmin até comenta, né, que com certeza ele vai sair porque o Brasil tá vendo todas essas falas problemáticas. e, por outro lado, parecia que a Isabelle tava adivinhando o assunto lá dos camarotes e ela fala que o maior erro ali do Davi durante o programa foi ele ficar repetindo essa frase, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, mas ela já falou com ele, ela já alertou e ele agora tá substituindo, se policiando, falando, eu sou verdadeiro, né? porque ela deu essa dicona pra ele de milhões. Não, exato, porque nessas questões que ele fala, ah, eu sou homem, não sei o que, e ele vai explicar, ele fala o quê? Ai, não, porque eu sou uma pessoa honesta, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Então, você substitua, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu sou uma pessoa de caráter. Mas é porque o povo quer que já mude de uma hora pra outra, acha que você toma uma cápsula, de repente, você já tá toda letrada. Aham. Não, é assim. Olha o que que a Asmin fala. Cara, a galera tá vendo ele sentar com a gente, mentira, olhando no olho de todo mundo. A galera viu que ele me chamou no meio de uma festa pra falar que eu tô andando com um grupo que joga sujo. Mas, ué, não tá, amiga. Aí ela vai sair, vai ficar pensando, nossa, que tonta que eu fui. Tentaram me avisar de todas as formas e eu continuei do lado de quem? De um Nisan? É porque o Nisan saiu. Mas ela tá. Do Rodriguinho mesmo. Do Rodriguinho. Ela comentou, acho que foi ontem, antes de ontem, que ela já tava começando a ver, assim, né? Não concordava com algumas situações do Rodriguinho. Não parece. Eu perdi as esperanças porque ela falou algumas vezes, né? Ah, eu acho que eu tô vendo. Isso. Desisti já. Aí o rapaz chega pra falar, ó, é isso aqui. Só pra dar a certeza dela, aí ela... Não, então, ó. Rebobina, rebobina. Não, ele chegou pra falar isso, então tá errado. Não dá. Vou confiar nos meus amigos, o Rodriguinho, não é? A Vanessa ainda falou ali, né? Que acha que o Davi falou sobre a carreira da Yasmin com muita maldade que isso não se faz. Olha o que a Vanessa Camargo fala. Você não pode falar um negócio desse aqui dentro. Você não tem esse poder. Não é uma frase que ninguém deva falar aqui dentro. Ninguém tem esse poder. Então, é uma revolta, né? Nossa. De falar da carreira de alguém. A Pitel podia falar, tava ali, né? Podia, ah, parece ser ridícula. Não é sobre você não, garota, que vai acabar com essa carreira. Vai acabar com a carreira. Todo mundo cantou tua música? Só você que não cantou direito na festa? Cantaram o Chaynirô? Nãozinho? Nunca teve Chaynirô ou não teve ainda, né? Chaynirô não? Só teve a do… As antigas. Isso. Ó, galerinha, produção, bota um Chaynirô, carreira pop da Vanessa que é boa também, né? Ia ser babado. Ah, tem umas novas também da Vanessa que foram viralizadas. Ela tá com as músicas bombadas agora. Tem a nova aí que tem a participação do Dalon, né? De figurante. E da Dolabella, é. De repente, bota pra gente. Olha, Carmen, é engraçado que o tal grupo já saiu quando a Yasmin vai se trocar. É… Os grandes amigos, né? Vai se tocar, na verdade. Exato. Quando a Yasmin vai se tocar, eu já li trocar porque quando ela vai se trocar eles vão lá na câmera pra dar uma olhada, né? É, mas nesse caso aí eu acho que não vai acontecer com o MC Bin Laden porque ele, né, tomou um cuidado ali. Exato. Essa questão mesmo do papo que rolou que a gente comentou de tirar o Davi do quarto que o Davi vai sair, ele mesmo já pegou ó, não, calma aí. Já sentiu o tonzinho que tava se tornando aquela conversa. Sabe o que eu queria? Que essa fofoca fosse repassada. No quarto. Eu queria que chegasse nos ouvidos do Davi que tá todo mundo querendo expulsar ali do quarto pro escândalo que o Davi ia fazer e esse eu ia amar. Eu queria até que ele gritasse. Podia gritar ali. Tacar travesseiro pra cima. Já vou preparar o meu pano que aí eu já venho a louca passando. Não é? Dá uma gritadinha ali com a galera numa boa. Eu lembro na fazenda maravilhosa a fazenda, né? Que aí a Nádia também achava que tinha uma cama e ficou ali naquela cama e WL se parou ali. Tu lembra? Foi o Black? Não foi o Black? Teve com o WL também. Mas se esmava. Não tem cama não aqui. Eu se fosse o Davi fazia isso. Pegava agora a cama da Yasmin e ia sentar e falava agora a cama vai ser minha. Porque você acha que você é o quê? Que você tem cama aqui e eu não tenho. Tá precisando. É, eu aí. Acho que tá tendo que se inscrever mesmo. Se inscreve, eu te ajudo. Alguém te avisa. Eu ia sair cancelada. Ah, mas o tempo que ficar avisa. Fala, minha amiga, olha o brigadeiro no chão. É misterioso. E olha, a WL tá comentando aqui essa obsessão, né? Primeiro da Vanessa Camargo ela só fala do Davi e depois do cigarro. Que é uma coisa ou outra. Ela já tá virando até aquele personagem, sabe? Do Paulo Gustavo, fumante. Que legal. Não é Davi. É Davi. Que ela só quer saber do cigarro. É o cigarro. Eita. É realmente complicado. Mas a Vanessa ela tá achando ali que tá rolando, né? Toda uma união da casa contra o cancelado do Davi na cabeça dela, né? Agora, o Marcos ele foi lá, né? Alertar ainda o Davi e a Isabelle que o Big Fone sempre toca na sexta-feira, tá? E, claro, né? Pra eles ficarem ligados porque segundo o Marcos isso daí pode ser alguma salvação pra dupla que tá com seus dias ali contados porque os participantes tão ali pegando pesado. Sabe tudo desse babado, né? Marcos sabe tudo. Nossa! Esse aí, os camarotes não assistem. Você viu? Os pipocas é a questão do sonho. Sim. Eu acompanho, eu me vi aí dentro. Os camarotes, não. Não, eu não quero. Ah, eu nunca me vi. Eu queria entrar, queria contar, queria ir embora. Ah, o seu sonho não é o meu. Exato. E é porque normalmente sexta-feira eles sabem que não tem um programa ao vivo, né? Acaba acontecendo ali um programa menor uma pauta um pouco reduzida e enxugada e o Big Phone é ao vivo então dá toda aquela emoção, né? Já dá um up e um glow na grave. Tá, vão lá assistindo desde pequenininhos, não é mesmo? Não é? Então, olha, a gente disse também que se um dos dois atenderem e agora eles já foram alertados eles estão imunes e ainda vão indicar três pessoas. Olha isso. Davi já falou que vai virar ali. De repente ele consiga. Tá ficando emocionante. Ia ser babado. Pois é. Agora, eu quero ver também se a Vanessa Camargo atende ela vai fazer o quê? Ela vai indicar pro Paredão três pessoas sendo que o Davi já tá na mira. Será que pode? Vai ficar na mira e também pelo Big Phone? Não, vai sair da mira e vai direto pro babado. É? Será que sai da mira? Eu acho que não. Eu acho que não pode. Continua na mira ainda vai ficar pelo Big Phone. Ou seja, se não for por um vai por outro. Aí que vai ser perseguição linda, hein, gente? Imagina. Olha a galera comentando aqui. Olha, Michelle, eles não estão contando com o Big Phone muito menos com o bate e volta. Mas a gente comentou aí que o Marco já foi lá falar, ó, sexta-feira tá na hora. Eles estão sentindo. Tá muito parado. Será que os câmeras falaram, vai ter Big Phone? Não, eu acho que eles já estão percebendo. Acabou aquele modo acelerado. Já entramos no ritmo normal. Já tá reduzindo. Algo vai acontecer. E Marcos Vinicius já sabe, tá na hora do Big Phone. Tá na hora, tá na hora. E, ó, Vanessa também já tá passando a info que tá amiga do Michel. Sim. A info do Davi. Ah, ela tá falando? Tá falando. Já foi lá avisar que ela quer que o Davi saia do quarto. será que o Michel, ele vai pegar e vai lá. Já que o Michel falou, pô, Davi, você foi precipitado falar com o Milagre. Será que o Michel é uma bicha fofoqueira? E vai lá e fala assim, Davi. Certeza. Estão querendo desfussar o quarto. Estou torcendo pra ele fazer esse mexido. Agora, vamos dar uma olhada aqui nas imagens da Vanessa acompanhando aqui. Tchau. E ela tava falando, né, que primeiro, ela detesta se sentir boba, né? Manipulada. E ficou ali coringando. Legal, tá? Tô esperando aqui o Gabi colocar as imagens. São bem recentes, Gabi. E olha só, ela ali sozinha, com a mão na cabeça. Ficou ali, olha, abaixada, agachada, com uma perna só no joelho. tava ali escondida. E fumando. E fumando. Charnirão, charnirão minha. Tá escondida da mãe dela. Não dá. Gente, pelo amor de Deus, moça, ela achou realmente que ela ia ser escondida ali? Eu tô muito preocupada com essas camarotes real, tá? Ela pensou assim, ah, eu vou dar uma abaixadinha aqui, né, porque a câmera não vai me pegar. De repente, ela tem o quê? Um close bem na cara dela. a gente tem uma mais próxima ali, olha. Já ela ali, raciocinando que o Davi é um monstro e eu sou uma boba. Muito boba, Rose. É uma boba. Tá toda molinha. Chegou a pressão, abaixou tanto que ela teve que se abaixar ali. Aí as minhas até chegam falando, é possível que a gente não tá certa, se a gente estiver certa, tá ótimo. Agora, se a gente estiver errada, a gente vai estar muito errada. Nossa, mas que coisa, né? Olha, mas eu quero sinceramente que se estiver errada e perceber, vá fazer a Viih Tube chorando, arrependida, desesperada. Isso. É o mínimo que eu espero. Ou não, né, porque a questão do açúcar, lá que eles esqueceram, ela colocou a culpa, não quis assumir a culpa. Por isso que eu tô falando. Não tem esse perfil, né, de assumir a culpa. Que a gente sabe que ela não vai fazer isso. Não, e você vê que essa galera que geralmente tá fazendo as coisas tudo errado, sempre vem com esse papo. Não é possível que a gente tá errado. Só a gente tá... Toda, toda vez, toda questão que tem alguém que tá muito errado, assim, no grupo, eles entram nessa de, não é possível que o Brasil não tá vendo isso. E me irrita a Vanessa Camargo, né, a Yasmin Brunet, querer se pagar de boba, a inocente, a manipulável. Olha as aspas da Vanessa Camargo. Fiquei agora me sentindo manipulada, me sentindo boba ainda. Por ser boba. Por cima de tudo, fui legal por ter falado que não votaria nele. Eu votei em outra pessoa que não tenho tanto problema, assim, para dar o benefício da dúvida. Tô me sentindo otária, boba. Então ela fica se pagando, assim, de enganada. Você é boba, o Anissa. Você é boba. Se iludiu sozinha, amiga. Se iludiu porque quis. Não é. É sobre isso, amiga. Acorda. E aí, continua, né, esse assunto delas querendo muito que ele saia do quarto. Aí as minhas até falam, o Magia é o nosso quarto. Ele vai ter que sair de lá. A fofoca tá passando. A gente tá só esperando estourar. Ó, ela chegou a comentar, e a porra da cunha botou ele pra dormir no quarto do nosso lado. E a Vanessa, vamos dormir no chão. Prefiro dormir no chão. Eu vou mudar. E aí a Yasmin, não, você não vai me deixar lá. E elas ficam desesperadas. Não, cara, vamos ficar lá. Vamos tirar ele de lá, a Vanessa. Não vamos largar a nossa cama por causa dele. Não inventa. Se não vai sair de lá, a gente deixa ele lá. A gente é mais forte que ele. Nossa energia. E aí o Rodriguinho, olha, vocês não vão conseguir tirar ele de lá, não. E aí a Yasmin falou, sabe o quê? Que era postar. Aí a Yasmin tá botando pressão. Agora a Vanessa Camarga, ela fala o seguinte, olha, tô com vontade de chorar, porque estou observando tudo, estou ligando só fatos e não olho mais no olho dele. Então a Vanessa, chora. Que idade a sua pele, garota. A pele fica hidratada pelo menos, amiga. Sai fora, porque o cigarrinho só vai praquilar. Chora, pelo menos, te dá uma hidratada. Não é? Eu não sei se ela fumava antes, mas não sei se tá fazendo bem, não. Olha, eu não vou nem falar nada. Pois é. Eu vou ficar falando. Agora, eles acham que nada vai acontecer. Bin já tava passando uma fofocada brava, uma intriga daquelas pro Marcos Vinícius. Marcos Vinícius não, desculpa. É, Lucas. Pro Lucas Henrique, o Buda. O outro era o Marcos Vinícius, você falou, né? Era o Marcos Vinícius, que deu a dica pro Davi e pra Isabelle. Esse é o Buda e ele fala o seguinte, tá? Num papo ali com o Bin Laden, que ele tava observando os negócios. E aí o Bin, ele ainda continua ali falando pro Lucas que a Yasmin falou sobre o Davi, né? Que ela tava andando com as pessoas erradas, poderia queimar a carreira dela. E isso já chegou no ouvido, então, também do Buda, né? Isso aí, claro, vai chegando aos pouquinhos como um telefone sem fio e a história também se deturpando mais. e a história, igual a história do camarote, que falou que merece, não merece, que é o camarote. aí agora é essa outra história se deturpando da mesma forma, vai chegar de uma... quando estourar a bomba, já virou um outro problema. Vai ser ainda pior, né? Vai falar, ele falou na minha cara que ia acabar com a minha carreira, que não sei o quê. Vai ver como é que vão pintar que essa história... Aí vai ter que flashback a semana inteira. Vai! Agora, esse Buda não me engana não, porque esse Lucas Henrique tá ali ouvindo uma conversa, ouvindo uma informação. Pois é. Sendo que o Bin Laden é líder, né? Antes ele ficava ali meio distante. Ele chegou até a rasgar elogios pro Bin Laden, aí o Buda disse, né, que ele foi genial nessa estratégia dele. Uma vibe meio oportunista, né? Meio oportunista. Porque, assim, as pessoas julgam, ah, fulano é oportunista, mas tem algumas atitudes, né, que você acaba lendo, assim, você fala assim, não que a pessoa seja, ah, você é uma safada oportunista, mas você vê que vai se chegando, tem uns elogios. Mas tem esse perfil de jogador, é o alpinista de reality, entendeu? Ele vai se usando pelas relações pra chegar mais longe. A Vanessa Camargo até comentou que o Davi, ele se aproximou muito da Beatriz, que não foi natural, que foi uma aproximação de reality. Querendo insinuar que foi essa questão de ser alpinista de reality. Viu que ela tava forte e tava se aproximando. Sim, não só ele, né? Eles já comentaram ali que a casa toda já percebeu que ela é a vencedora. Inclusive, Beatriz, você tentar fazer o merchan, o Brasil do Brasil, tá causando, né? Então, estão comentando. Quero saber a opinião de vocês também que a Beatriz já tá forçada, né? Isso. Porque ali na prova da Electrolux, ela fez de novo que é o Brasil do Brasil e leva o produto de graça. É, só que aí dessa vez a câmera nem tchum, nem tchum. Foi com Deus assim, não quis filmar a moça e começaram a subir. O Brasil do Brasil tá em alta ainda, tá? Crítica instantânea. Vou botar aqui, ó, a hashtag aqui pra gente entrar, ver o que a galera tá falando do é o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. E o povo falando, ó, eu não aguento mais ouvir. É o Brasil do Brasil. Tá chata já, mana? A Beatriz brotando do nada e fazendo público da Electrolux. É o Brasil do Brasil. Aí ela vem ali, ó, ela vem entrando é o Brasil do Brasil. E aí, ó, a câmera já corta pra um outro lado que nem o câmera tá aguentando mais. Perdeu o time. A Bia, a latidinha, já fazendo a propaganda da Electrolux e gritando, chata, tadinha da moça. Colocando meme ali da televisão quebrando. Ó, melhora a Beatriz ficar falando é o Brasil do Brasil do que ouvir o Davi falar eu sou homem o tempo inteiro. Ai! É isso aí, é o do Brasil do Brasil o tempo inteiro do Brasil. Olha, eu digo o seguinte pra vocês. Galera dividida. É chato. A pessoa fica repetitiva. Mas é assim que se faz um bordão. Em novela, em programa de humor também satura. Chega um momento que satura. O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, agora aguenta, amor, porque o programa tá na segunda semana. A gente vai acompanhar isso até abril, né? Abril, maio. Isso. E a Beatriz, no caso, é a terceira chance. O Boninho comentou ali que a galera dentro da casa não ia aguentar muito. Você vê que o povo aqui fora... Já tão dando sinais. Já tão dando sinais, mas é isso, é aguentar, gente. É a personalidade de cada pessoa. A própria Beatriz, ela falou que ela tá ali e ela vai fazer sim. Vai fazer. Vai aproveitar a oportunidade, mesmo que ela não seja líder, ela vai fazer o Brasil do Brasil. E se você ver nas redes sociais, as marcas, os patrocinadores, eles estão pegando e eles estão patrocinando, promovendo esses trechos da Beatriz fazendo... E olha, eu também falo que na edição do Gil do Vigor, ele falava Brasil, Brasil. Ninguém aguentava mais aquilo, gente. Me lembro muito bem da galera reclamando já com o ranço do Gil, porque ele repetia. Mas o que ele ganhou é uma fortuna. É. Só com esse bordão Brasil. E não só por causa do bordão, depois virou quadro também na edição que foi posterior. O Brasil tá vendo, né? O Brasil tá vendo, né? Mas assim, quando tava na edição dele, principalmente na reta final, o povo já tava com o ranço do bordão. Aí a galera fica um pouco dividida, mas é isso. Mas aí depois fica com saudade. Falando, ah, saudade da Beatriz, Brasil, Brasil. Não, pois é. E cada um aí do... Né? Cada bordão desse, o do, ai, Brasil, é uma coisa. E a moça ali do Brasil, do Brasil, já é uma outra vibe. Já. No começo, a gente falou assim, ah, mas tá imitando o Gil. É outra coisa, totalmente diferente. Totalmente. Agora, vocês sabem que a gente não pode sair sem comentar o assunto do cocô, né, gente? Galera tava cobrando, inclusive, aqui que a gente perguntou pra vocês, dois reais ou um brigadeiro misterioso? Ou um brigadeiro misterioso. A galera que pegou os dois reais e se deu bem. Até porque com os dois reais, pelo menos, ali na hora do desespero, dá pra limpar um cocôzinho. Não é? Eu colava nota, dá um jeito. você acha um brigadeiro ali no chão, fala assim, ai, meu Deus, teve festa, não comi brigadeiro, você vai lá pegar. E aí, a Alânica, ela foi lá contar, sabe pra quem? Meu Deus. Pra Beatriz. A Alânica reclamando que alguém foi fazer cocô e deixou cair bosta no chão. Aí a Beatriz, e eu achei que era brigadeiro. Coitada. E aí nós tivemos aí nesse último dia, que passou, essa polêmica da plaquinha, que o Boim mandou botar lá a plaquinha pra moça. Que é proibido fazer cocô agachada. Em cima da privada. Então tá mais difícil pra Beatriz fazer cocô. Todo mundo concluiu isso. Mas a própria Beatriz, ela comentou ali que ela achou que fosse brigadeiro. Todo mundo fazendo merda ali, então. Cada um do seu jeitinho, né? Não é? E aí a galera já fica, gente, quem foi? Quem foi? Que fez o cocô? Preocupada. Claro que tudo que acontece ali dentro vira uma grande fofocada, né? O povo começa a repercutir e a questão do cocô não foi diferente, tá? O Rodriguinho também repassou essa história porque quando ele era líder, ele ouviu no quarto do líder uma conversa ali, né? Da Alane com a Beatriz que ela fazia esse cocô de cócoras. Isso, que a Beatriz, ela falou ali que ela não conseguiu fazer, não estava conseguindo fazer cocô e tudo mais, né? Exato. Aí o Rodriguinho já foi repassando ali pra todo mundo, tá? Que poderia ter sido a Beatriz a fazer o cocô. Menina, eles entraram numa crise de riso ali. Olha lá o papo. Luigi e Rodriguete achando que foi a Bia que cagou no chão. Você acredita? Por causa dessa questão do cócoras, né? De ficar ali agachada em cima, o povo já deu um... Hum, será que foi ela? Às vezes a bolinha pingou pra fora. Meu Deus! Pior que todo mundo tem que usar o mesmo banheiro. A pessoa sai, não olhou, se cagou. Às vezes pingou, né? Estava com muita vontade quando viu cair um pouquinho. Deu uma pingadinha. O Chico aqui, ah, é assim, né? Caga no negócio e de repente se pingou assim do lado de fora. Do lado de fora fica uma bolinha. Deu uma balançada. É o que que aconteceu, gente? A gente fica um pouco assustado. Isso tem cara de ser cocô de homem. Porque homem que tem bunda cabeluda deve acontecer isso. Agarra um pouquinho. Que nem eu falo dos cachorrinhos. Estou pensando que às vezes agarra um pouquinho de cocô. Aí anda. Aí anda. Aí cai depois. Aí esses homens de bunda peluda aí não duvido nada ter levantado e ficou um pouquinho de cocô caindo depois achando que era brigadeiro. É, minha filha. Eu vou falar. Se for eles, né? Caso seja eles eles não vão falar nada. Jamais. Você acha que eles vão admitir alguma coisa? Agora, eu também gostaria muito de ser a pessoa que tem acesso a essa câmera. Que eu ia ficar fazendo essa fofoca da Beatriz fazendo cocô de cócoras. Eu ia ficar querendo saber quem que fez o cocôzinho. Galera lançou a braba aqui. Tônia Casco faz o DNA do cocô. Aí entra lá e fala Boninho manda o Dami pegar o cocôzinho e a gente faz um DNA. Imagina. É, mas aí se entrar vão achar que é algum sinal. Alguma coisa que está acontecendo para proteger a Vanessa Camargo. A gente não pode deixar de falar também sobre a moça Vanessa Lápez. Ah, a gente até comentou sobre ela hoje. Vamos dar uma olhadinha, né? Tem novidade. Temos informações mais cedo, cara. Novidade sobre Vanessinha. Mais cedo estava rolando aí essa questão de meu Deus, cadê Vanessa Lopes e tudo mais. O Pizani o querido, nosso querido eliminado ele chegou a comentar sobre a Vanessa tá? E ele falou o seguinte sobre a moça em entrevista a quem? A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim durante o programa durante o programa vem tendo contato com a família dela e com certeza ela está no lugar de acolhimento buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si. Então ele já dá uma primeira informação da Vanessa Lopes. O que já foi um grande burburinho porque aí já disse que ela tá num lugar né? Com tratamento meu Deus que lugar aonde? Aproveitando só o link rapidamente que a gente falou de Pizani mudou o visual Ah lá cortou o cabelinho fez uma barbinha lançou um bigodinho de cria ali uma vibe Yuri lançou uma máquina na lateral exato aí rolando o assunto de Vanessa Lopes o pai da moça veio se pronunciar ai ô amor vamos deixar o queridão falando sobre isso aí deixa o like pessoal prazer falar com vocês eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio de carinho e acolhimento com a Vanessa quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa ela veio diretamente pra nossa casa ela está com a família com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demandam atenção e muito cuidado também e quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras dizendo entre atritos brigas da Vanessa com a família dela ao contrário estamos todos muito bem em família e esse é um momento de muito acolhimento queria reforçar também que posteriormente a Vanessa se Deus quiser estará aqui conosco distribuindo o seu sorriso e já já vai estar aqui muito bem com o sorriso que bom que está sendo cuidada a gente só espera que isso ocorra de uma forma mais cautelosa de forma privada também o pessoal fica preocupado querendo essa exposição mas é o melhor que aconteça de forma privada fora essa fofocada que estava rolando em relação à família que ela teria arquivado as fotos com os pais que ela não estava mais falando com os pais teria se apastado nada disso parece que está tudo bem até sobre Pizani acho que pelo que ele relata teve algum contato mais íntimo ele teve um contato ali com a família agora voltando para os babados dentro da casa já tínhamos montado todo esse cenário agora a gente vai só finalizar porque a polêmica chegou meu amor fogo pegando no pvc Yasmin Brunet e Vanessa Camargo estão fazendo neste momento uma grande movimentação na casa não sei se isso vai passar na edição assim completamente mas olha elas chegaram a fazer uma reunião no quarto fada para poderem expulsar o Davi do quarto isso porque o quarto magia é nosso segundo falou a Yasmin Brunet agora o Marcos ele até repreendeu disse que isso é péssimo de ficar fazendo porque vai fazer ele se sentir ainda mais rejeitado Marcos que no caso parece ser o único que assiste foi lá dar de cono para o Davi e para a Isabelle sendo que olha só que não é legal aí a Anissa que era o coisa das meninas ela quer o quarto tem o Marcos tem o Michel mas eu acho que fica claro com esse diálogo que não é sobre o quarto que ela quer que é dela que ela acha que é propriedade é ela querer retirar o Davi de dentro do quarto elas acabaram sendo patéticas essa é a verdade a Yasmin ainda falando que ninguém quer o Davi ali nos quartos porque cada um tem o seu motivo como a gente revelou para vocês mas o Marcos Vinicius ainda fala que é delicado ela falar isso para as pessoas e segundo as aspas do Marcos ele diz o seguinte olha os incomodados que se mudem olha só nas diconas hein que isso mas Yasmin e Vanessa elas seguem ali dizendo né para todo mundo que elas vão continuar tentando expulsar o Davi do quarto sem parecer se preocupar muito com toda essa consequência e repercussão póstuma isso rolou um papo ali que inclusive a Lady Ellen ela participa e a Vanessa fala o seguinte se o Davi vier dormir aqui tudo bem e a Lady fala para quem Davi ah vai dormir não e a Yasmin fala a Lady a gente para com isso e aí a Lady comenta eu estou falando de roncar amigo o Buda já ronca a beça e o Marcos fala para com isso e a Vanessa conclui falando é porque é sacanagem a gente ficar dormindo no chão lá a gente está pedindo para um menino ir e não ter que tirar uma menina então né as desculpas já foram lançadas o problema é que está dormindo no chão é a falta de cama mas é o que eu estou dizendo tem outras camas tem outros lugares aí elas preferem incomodar uma pessoa do que serem incomodadas porque elas nesse alto do privilégio não podem se retirar sair da caminha delas elas já reclamaram também do ronco do Davi que ele ronca muito e tal que é um absurdo chegou num rapaz para falar olha tem como sei lá produção você vai estar roncando muito porque geralmente a pessoa que ronca o povo só reclama só reclama ai falando ronca muito ai o fulano fala assim caraca ronco mesmo não chega no fulano e fala olha só tá roncando muito faz nebulização toma um remédio dá uma batidinha bota o negocinho respira as vezes vira de lado né que parece que quando vira de lado diminui mas não deixa a pessoa roncar bem acordar toda seca e reclamar no dia seguinte para falar fulano ronca ai não quero aqui porque o fulano não é para normalizar é para normalizar você chegar lá e resolver conversar não é verdade e olha gente acontece ali ainda a Vanessa falando o seguinte se o Davi né vier a dormir aqui eu vou ficar mais feliz mas o Bin né ele está bem alerta ele fala ali no quarto do líder o seguinte tá que ele está sabendo dessa movimentação da casa e até a escolha dele do VIP já tinha sido estratégica galera no chat inclusive estava falando que ele chamar a Deniziane foi uma grande estratégia você achou que então ele já estava nessa malícia há bastante tempo isso não foi impossibilidade na hora do VIP eu não vejo foi de caso pensado então é mas não vejo ele tendo toda essa uuuuh estratégia tudo bem que ele é um rapaz bastante fofoqueiro né movimenta as fofocas para lá e para cá mas toda essa ideia do nada não falou nada nem assim ele falou o seguinte que ele levou ali a Raquel e a Leide Deniziane para o VIP junto com a Fernanda porque fica mais fácil ali das meninas conversarem de alguma forma né isso ajuda também o jogo deles no game né ele como líder também né a galera que está ali em volta dele como são espertos né são jogadores se acham realmente assim acima da média do QI da população eu quero ver se eles vão conseguir tirar o Davi desse quarto é uma loucura eu gosto quando está assim gente esse cenário de que tudo pode acontecer agora a mira está formada mas a gente tem o Big Phone que pode mudar completamente a situação a gente também vai acompanhar aí essa dinâmica da semana que vai ser diferentona né vai ter um contra golpe ali num consenso dessas pessoas escolhidas pelo Big Phone e a prova do anjo também que é um fator decisivo que pode dar imunidade e também imunizar alguém inclusive os que estão na mira está uma delícia está gostoso está um rebelício está tranquilo está favorável meu amor nem para todo mundo nem para todo mundo mas não tem que ser suquinho para todo mundo não é verdade? sai fora eu hein agora estamos nos aproximando do final da live de zona meu amor é o momento dos kissers momento de mandar aquele beijão para elas manda aquele beijão para a mãe papagaia e periquito para você também que a gente também merece os beijinhos é para mim também que eu gosto de beijinho mas tem que deixar aqui de like se você esqueceu deixa o like aí dá de novo a louca incentivar fofocada na madruga isso aí galera que não for inscrita se inscrevendo ativando notificação toca o sino aí meu amor porque aí vocês sabem que sempre nesse mesmo bate local nesse bate horário a gente se encontra para a nossa resenha gostosa falando de BBB nessa delícia de confusão afinal de contas a gente fala quem entrou na live zona tristinha morou coxazinha já está saindo de olhada e quem entrou de boa já está saindo de boa porque aqui assim a gente só sai de alma lavada e com a fofocada cheque querida adoro muito obrigado pela companhia você aqui no chat é o vivasso com a gente do youtube ou no facebook plataforma digital galera que faz podcast não segue o instagram arroba guarda berenice querido gavis perdendo babado lá os babados não só do instagram como do short também no youtube do facebook babado é certo olha a vanessa souza aqui do bebe club beijo para todas e até mais beijo cara na tela com a gente beijos meninos meninas e meninas os meninos maera schumacher um beijo sonia soares tânia casco cabritas na cozinha meu amor sandra oliveira vera lúcia marabel nunes temos a galera do facebook cortes elaine se o davi ou punha pegar o anjo o bim vai ter que colocar o rodrigo esse é o babado vamos fazer a oração rita silva um beijão maia dedé toda madruga pelo facebook sempre aqui com a gente exaltando as berenices olha a maria do carbo também tomara que o davi seja o anjo é a torcida do brasil brasil querendo é o brasil do brasil o davi pra ser anjo do brasil vai ser o brasil xai mirou xai mirou xai mirou no paredão pro david olabella dar mais opinião dele é meu amor eu gosto assim olha e agora a listinha né pra gente finalizar com completo adriana befreitas babi camenca enenda sávia maria schumacher maria godbaus maria alice maria menezes maria nabê maria santos michelle donato mostrando as belezas do nato ai que chique a resfine com a gente sânia soares selma souza saulia parecida tatiana milkway do very club maria tânia casco tânia casco vera lúcia e você também na boitinha meu amor eu tô indo porque o meu motorista chegou ele passou aí foi buzinando no chat pra vocês e nessa vibe a gente se despede deixando aquele beijo beijão no coração de todas as belezas tudo isso realiza isso aí pvp 6 papas até a próxima livezona beijo bicho até amanhã tchau 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 tchau